5 a sec, gente, essa aqui é a lavanderia inteligente. Chegou a hora de você trazer um super kit aqui, porque é a promoção mega combo, tá? Na promoção, 10 peças, você vai pagar 5 reais por peça, isso tá incluso 3 camisas, camiseta, calça bermuda, short, saia simples, blusa simples, roupa infantil, roupa de bebê, guarda-pock, aquele jaleco de médico, ainda pijama, camisola e boné, é a 5 a sec, com grande detalhe. Você liga pra cá, ainda tem o atendimento delivery, vai buscar sua roupa, lava e leva sua roupa de volta. O endereço daqui é Avenida Paulo Facine, 899, telefone 2441 3055. Lava a roupa em casa pra quê? Vem pra 5 a sec, a lavanderia inteligente.